Olá, detetive. Um latte grande, zero gordura, de leite de amêndoas, com calda de caramelo sem açúcar. É o seu favorito? Pega. Por favor. Ei! Isso custou uns sete dólares. Credo. O que eu tô fazendo aqui, Miguel? Não se preocupe. Isso é apenas temporário. É tudo parte de um plano maior. Um plano? Qual, me fazer odiar você ainda mais? Não. Mas já vou adiantar. Vai ser épico. Espere pra ver. Até lá eu... Pensei que a gente podia conversar. Afinal, aconteceu muita coisa desde que a gente se encontrou, não é? E por que eu falaria com você? Porque você quer saber o que elas significam? As mudanças que o meu irmão vem sofrendo? Apesar de que lá no fundo você já deve saber, não é mesmo? Então é isso de novo. Tentando me deixar com medo do meu relacionamento com o Lucifer. Olha só, é exatamente isso, detetive. Assim como o Lucifer não pode criar desejos, eu não posso criar medos. Eu só... Revelo que já tá lá e, garota, você fede a medo. Não sabe do que tá falando. Então, você não tem medo do que a recente invulnerabilidade dele significa? Porque você já sabe que nós anjos escolhemos ser assim, né? O que quer dizer que ao escolher ser vulnerável perto de você, isso tinha algum peso. Então, eu tô só, sabe, deixando isso claro. O que será que essa novidade significa? Tá enganado. O Lucifer e eu estamos mais próximos. Ah. É, talvez tenha razão. Afinal, todos sabem que o Lucifer não mente. Então, quando ele diz que te ama, você sabe que ele tá falando sério, né? É, a menos... Ah, não. Não, 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 não. Ele ainda não disse, né? Apesar de você ter dito pra ele. Isso é... Ah. Parece que você precisa de um tempo pra refletir. Bom, eu tenho um assunto rápido pra resolver, mas não se preocupe, detetive. Eu vou voltar bem rapidinho, tá? Aproveite a caverna. Não!